Oi gente, compartilhar com vocês, o aniversário da minha irmã Pri foi ontem, mas hoje eu fui buscar lá na Belbaia, né gente, duas coisinhas, né, que eu tinha preparado pra ela também, pra fazer de aniversário no RJ, né gente, personalizados, né, que é a lojinha dela, que ela faz as coisas personalizadas e tudo mais. Então, né gente, eu comprei essa camiseta aqui, né, eu comprei essa camiseta aqui, foi no Hélio, né, e daí eu mandei a Bel, ela estampar aqui o nome do Guedes, né, que é o Roger Guedes, que a minha irmã Pri gosta do Corinthians, né, e olha só que interessante que ficou, né, bacana, né, parece que veio na própria camiseta, né, agora, né, olha só. Daí, foi outro presente que eu dei pra minha irmã Pri, né, esse daqui foi estampado na ARJ, personalizados da Belbaia, né, gente. E daí também, né, eu mandei ela fazer uns chaveiros, né, chaveiros aqui do tipo M pra minha irmã Pri, ó, conforme aqui, o que eles são representados, né, na banda, né, as coisinhas que eles são representados na banda, e também, né, gente, ela fez também do Stanger Things, olha só que lindo esse chaveiro, né, gente. Todos aqui os personagens aqui do Stanger Things, os principais, que eu amo de paixão, né, gente, o Lucas, o Dustin, o Will, a Onze, o Mike e a Max, olha só que lindo esse chaveiro, amei. E também esse daqui que é o logo do Stanger Things, ela fez dois, né, gente, com o nome deles aqui embaixo e o logo, né, o logo que é preto com vermelho, que eu amo demais, amei esses travesseirinhos também. Então, aí, agradecer, né, gente, a Belbaia, a RJ, personalizados por esse trabalho bem feito aqui para comigo. E é isso! E aí E aí Obrigado.